Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição, vamos continuar com a nossa série Destaques do Futebol Brasileiro. Focalizando dessa vez, bigode, o lateral da seleção brasileira, o lateral esquerdo da seleção brasileira de 1950. Mas antes de iniciarmos a nossa história, eu os convido a se inscrever no canal, clicando naquele botãozinho que está ali no canto. Se você estiver usando o celular, o botãozinho aparece quando o celular estiver assim na horizontal. Ou então, cliquem aqui no botão inscrever-se, que fica logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Não se esqueçam também de acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e aquele like, que é muito importante para o canal. Ok? Vamos então ver o vídeo. João Ferreira, que ficou mais conhecido como bigode, é mineiro de Belo Horizonte, Onde nasceu no dia 4 de abril de 1922. Bigode iniciou sua carreira no futebol jogando em equipes amadoras de Belo Horizonte, como o Combate, no bairro da Lagoinha, e o Industrial, no bairro do Prado. Em 1939, teve o seu primeiro contrato como profissional no 7 de setembro Futebol Clube, antigo clube da capital mineira, que era proprietário do estádio Independência, no bairro do Horto. As boas atuações de bigode no 7 de setembro chamaram a atenção do Atlético, e lá foi ele para o Galo em 1940. No ano seguinte, 1941, sagrou-se campeão mineiro pelo Atlético, título que se repetiu em 1942. Na foto, a equipe campeã do Galo em 1942, e bigode aparece agachado, de gorro, ao lado do goleiro Cafunga. No Atlético, o bigode atuou em 60 partidas, marcando 6 gols. Em 1943, bigode se transfere para o Fluminense, que foi o clube pelo qual mais tempo atuou em sua carreira. Nessa sua primeira passagem pelo clube, bigode atuou por 6 anos, no Tricolor Carioca, participando de 234 partidas. Neste período, foi campeão carioca, de 1946, aquele famoso super campeonato, em que Gentil Cardoso, como técnico do Tricolor, lançou uma de suas pérolas, ao dizer para a diretoria Tricolor, abre aspas, Dê-me o Ademir, que eu lhes darei o campeonato. Fecha aspas. Ademir era o melhor atacante do Vasco, campeão carioca do ano anterior. Ademir foi para o Fluminense, e a promessa foi cumprida. Em 1949, bigode foi para o Flamengo, para um período de 3 anos no clube. A partir deste mesmo ano, bigode começou a ser convocado para a seleção brasileira. No Flamengo, bigode jogou 66 partidas. Não marcou gols, e nem teve títulos relevantes. Neste mesmo ano, de 1949, acontece a sua primeira convocação para a seleção brasileira, que iria disputar o campeonato sul-americano de futebol, hoje chamado de Copa América. Na competição, bigode jogou como titular em duas partidas, na vitória de 5 a 0 sobre a Colômbia, no Pacaembu, e na derrota de 2 a 1 para o Paraguai, em São Januário. O Brasil sagrou-se campeão, com o Paraguai como vice. Em 1950, viriam mais dois títulos jogando pela seleção brasileira. O de campeão da Copa Rio Branco contra o Uruguai, e o da Taça Oswaldo Cruz contra o Paraguai. Ambas competições jogadas em maio, um pouquinho antes do início da Copa do Mundo daquele ano. Depois, viria a convocação para a Copa de 50. Bigode participou de todas as partidas, exceto o jogo contra a Suíça, no Pacaembu, quando o técnico Flávio Costa colocou mais jogadores paulistas para agradar a torcida, pois naquela época era grande a rivalidade no futebol entre Rio e São Paulo. No último jogo contra o Uruguai, no Maracanã, ocorreu a maior tragédia do futebol brasileiro, que foi inesperada a derrota para o Uruguai por 2x1 e a perda do título, que era tido como certo. O Brasil vinha de impiedosas goleadas de 7x1 contra a Suécia e 6x1 contra a Espanha. O Uruguai vinha de um empate de 2x2 com a Espanha e de uma vitória de 3x1 sobre a Suécia. E aí está a seleção brasileira que jogou contra o Uruguai. Em pé estão Barbosa, Augusto, Danilo, Juvenal, Bauer e Bigode. Agachados. O massagista Johnson, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair Rosa Pinto, Chico e Mário Américo, massagista. Na época a seleção usava camisas brancas com golas e punhos azuis. Essa camisa foi considerada azarada, né, por causa do resultado de 50 e ela foi abandonada. Em 54, na Copa de 54, é que a seleção passou a usar as camisas amarelas, né, amarelinha. E a camisa branca voltou a ser utilizada pouquíssimas vezes depois. A seleção brasileira entrou em campo contra o Uruguai precisando apenas do empate para ser campeão. Não passava pela cabeça de ninguém que o Brasil pudesse perder para os uruguaios, dada a superioridade que se evidenciava. Havia no Maracanã mais de 200 mil torcedores, confiantes em mais uma bela vitória do Brasil sobre os uruguaios. E a confiança na vitória aumentou mais ainda quando Friassa abriu o placar fazendo 1x0 para o Brasil aos 2 minutos do segundo tempo. O Maracanã delire na cabeça de todos o título já estava segurado. Mas em seguida, aos 19 minutos, a multidão meio que silencia quando veio o gol de empate do Uruguai pelos pés de esquiafino. Mas com o empate o Brasil ainda seria campeão. E o fatídico gol de Didia, que decretou a tragédia, veio aos 32 minutos para desespero da multidão. Com o Maracanã emudecido, a bola morre no fundo do gol de Barbosa, enquanto Didia corre para comemorar e Bigode deixa transparecer o desespero com a mão na cabeça. A tragédia que abalou o Brasil marcou profundamente os jogadores e a comissão técnica que carregaram para o resto da vida o peso da derrota e foram perseguidos pela tragédia de 50, ou o Maracanazo, para os uruguaios. Bigode e o goleiro Barbosa receberam as maiores críticas e foram duramente injustiçados pelo resto de suas vidas. Barbosa, por ter falhado no gol e Bigode, por não ter dado combate mais duro a Didia no seu avanço rumo ao gol. Ele sempre retrucou essa acusação afirmando que dera combate ao ponto uruguaio e foi justamente por isso que ele chutou a bola apavorado com a perseguição. Bigode não foi a lugar nenhum depois do jogo. Permaneceu no Rio de Janeiro dizendo que sempre preferiu enfrentar as feras aqui mesmo. Ele faz uma observação que é a mesma de todos os outros jogadores. Em um restaurante na Cinelândia, uma senhora na mesa ao lado não o reconheceu e talvez nunca tivesse visto uma foto dele, mas ele a ouviu comentar que tinha ido ao estádio pela primeira vez na vida e que o culpado da derrota foi o Bigode. Outra vez, em um bar em Laranjeiras, enquanto comia um sanduíche, ouviu de um desconhecido que fora covarde de não ter reagido a um tapa na cara que supostamente lhe dera Obdúlio Varela. Ele retrucou dizendo que o massacraria ali mesmo caso ele encostasse apenas um dedo em seu rosto. Em 1952, Bigode retornou o Fluminense para sua segunda passagem pelo clube. Neste ano, ele conquistou um título importante para o tricolor carioca, campeão da Copa Rio de 1952, uma competição internacional reunindo oito clubes. Bigode jogou no Fluminense até 1955, quando abandonou a carreira. Nesta segunda passagem pelo clube, foram 162 partidas, com apenas um gol marcado. Após sua saída dos gramados, Bigode não exerceu mais nenhuma atividade ligada ao futebol. Mudou-se para São Mateus, no Espírito Santo, onde viveu seus últimos dias, ainda amargando as injustiças que sofrera na derrota com o Uruguai na Copa de 50. E foi lá, em Terras Capixabas, a sua última morada, até sua partida para a eternidade, no dia 31 de julho de 2003, aos 81 anos de idade. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho já está ali. Cliquem nele para fazer sua inscrição, ou então cliquem aqui embaixo no botão inscrever-se. E não se esqueçam depois de acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E também aquele like, que é muito importante para o canal. E continuem vendo os nossos vídeos através desses dois links que estão aqui aparecendo, ou vão aparecer aqui do lado. Depois também visitem o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo, na descrição do vídeo. Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.